Nessa Expo Zebu centenária, Expo Zebu 2019, que comemora os 100 anos da BCZ, teve um fato inédito, foram registrados 12 animais da raça Punganor. A raça Punganor é um animal pequeno, de pequeno porte, é considerado um nanico, um nanismo do Zebu, e essa raça veio na importação de 62 também. Eu vou conversar aqui com o Tiago Rafael, que é o responsável aqui pelo pavilhão, para falar mais para a gente do que foi esse fato, essa notícia boa de registrar esses animais. Aqui são 12 animais de quantos plantéis, Tiago? Aqui a gente recebeu 12 animais de três criadores diferentes, um criador da região de Uberaba e um criador da região de Ituitaba e um criador da região do Pará, região norte, com um volume a mais de animais. Mas foi um prazer receber essa raça, que é uma raça muito dócil, de fácil manejo, entendeu? E predomina em animais de porte pequeno, de açarrar. As características deles, né? É um Zebu, um Zebu pequeno, mas e as características desses animais? Na produção, no pasto, como que eles se dão? É uma raça longíva. Aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho alguns exemplares de 12 anos, parida, com animais de 75 dias ao pé, a cria. E você vê que é uma habilidade matéria impressionante. E a pasto, elas estão em um aproveitamento muito grande, em um termínio muito rápido da pasto, e consome pouca alimentação. E você pode criar ela em pequenas propriedades, com alto volume de cabeças. E lá na Índia, eles são criados exatamente para quê? Na Índia, eles são, foi desenvolvido na Índia, eles são animais de tração animal. Onde é que não vai a raça angoli na Índia, que é originária de lá, eles, e vai o pulganur, nas regiões mais montanhosas da Índia, carrega alimento, água, distribuir as coisas para as pequenas propriedades. O pulganur, então, é usado para animais como tração na Índia. Aqui no Brasil, mais ou menos, que tamanho que é o plantel deles, o rebanho? Hoje é em torno das 300 cabeças, por aí. E onde está a maior parte do rebanho no Brasil? A maior parte do rebanho está concentrado na região norte, no Pará, entendeu? Ali, há o maior volume de animais, e inclusive tem um criador do Pará que expõe no Expo Zebu. Por que Pará? Estão longe da meca do Zebu? Porque um criador do Pará, que é o Maurício Teixeira, ele buscou essa raça, assim que ela chegou da exportação, em 1962, ele buscou alguns exemplares da VR e introduziu no Pará. Ele começou os acasalamentos, viram lá por lá mesmo, e foi disseminando essa raça no Pará. E ela se dá bem lá, no sistema produtivo de lá? Isso, alguns animais vivem até na região mais alagada, que é a Ilha de Marajó. Que bacana, muito legal, então. Quem são os criadores que trouxeram o gado para cá, Tiago? Do Pará, o que trouxe o número maior de cabeças aqui é o Carlos Gonçalves, da Fazenda Rio Orataú, de novo repartimento. Um criador de Ituitaba, que é o Arlindo Duvonte, da Fazenda Aras Barreiro. E o de Uberaba, o Marco Antônio Barbosa. O Marco Antônio Barbosa. Isso. Fazenda Índia, o Maabe, né? Então, parabéns a todos os técnicos, a todos os envolvidos nessa ação de registrar a raça Punganô para o Banco Zooltécnico do Zebu, uma preservação genética aí muito importante. Parabéns aos criadores e obrigada pela sua entrevista aqui no Fala Carlão, Tiago. Muito obrigado a vocês. Estamos aqui para esclarecer qualquer pergunta e vamos para frente com essa raça linda e maravilhosa que eu espero que vai ser uma grande produtora de carne de grifo no Brasil. Olha que beleza! Um sucesso, então. Primeira vez aqui no Fala Carlão, a raça Punganô. Olha que beleza!